Não existe receita mágica para conseguir consertar uma placa de circuito impresso. Os erros, eles podem ser inúmeros. Tanto erros que podem ter acontecido no processo de desenvolvimento da placa, quando você estava projetando esse circuito, quanto erros que podem acontecer por conta de um mau uso ou algum acidente que aconteceu com esse projeto. Na minha bancada de trabalho já apareceu tudo quanto é tipo de erro para consertar em placa de circuito impresso. E hoje eu te convido a participar de um processo de correção em uma placa de circuito impresso de um projeto que eu mesma desenvolvi. E acabou sofrendo um acidente e agora eu tenho uma placa na minha bancada que tem um dos piores erros para serem consertados, na minha opinião. Como não existe uma receita mágica de como consertar uma placa de circuito impresso, vem comigo nessa correção, vem ver como que eu pensei aí em estratégias para corrigir essa placa de circuito impresso. Já deixei aqui também nos comentários outras técnicas que você utilizaria para fazer esse mesmo conserto. O nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem um excelente custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi esse e vários outros projetos de placas de circuito impresso que eu já desenvolvi junto com vocês. Se você quer profissionalizar os seus projetos, tirar os projetos da gambiarra, tirar os seus projetos da protoboard, começar a dar uma cara mais profissional para o seu desenvolvimento, clica no link aqui embaixo, conheça os serviços da PCBWay. E utilizando esse link que eu estou deixando para você aqui na descrição, você consegue 5 dólares para usar na sua primeira compra. Então vamos lá, vamos começar esse processo de correção. O tipo de correção que a gente tem na bancada hoje, eu considero uma correção bem complexa de ser feita, porque o que aconteceu foi que o pad da bateria dessa placa aqui, ele acabou caindo e levando junto com ele os pads dessa placa. Então, olha só como que ficou. Parte da placa de circuito impresso foi arrancada. Isso dificulta bastante, porque eu não tenho mais os pads do componente eletrônico disponíveis ali para eu fazer a ressolda em cima desse pad de componente eletrônico. Então, de alguma forma, a gente vai ter que refazer essa conexão e conseguir colocar de volta, inserir de volta o componente eletrônico no mesmo lugar. Dá para ver aqui no pad de bateria que foi arrancado, que olha só o que aconteceu. Todo o estanho e o pad do componente saiu junto com ele. Isso aqui aconteceu em uma queda. Esse problema pode acontecer, mas ele aconteceu nesse caso aqui, principalmente porque esse pad de bateria foi uma adaptação. Na verdade, esse aqui é um pad PTH adaptado para uma placa SMD. Eu fiz essa adaptação porque eu precisava testar esse projeto, mas eu não tinha os componentes corretos para montar ele naquele momento. Eu vou iniciar limpando essa placa. Eu gosto de utilizar álcool isopropílico para fazer a limpeza dos meus eletrônicos. Ele ajuda a tirar qualquer tipo de sujeira que tem na placa e também qualquer tipo de resíduo de solda. Então, eu vou começar espirrando um pouquinho de álcool isopropílico nessa placa e vou esfregar ela com bastante cuidado, porque como essa é uma placa de correção, eu não quero estragar mais do que ela já está estragada. Mas tem bastante sujeirinhas aqui presentes nela. Eu poderia reaproveitar o mesmo conector de bateria que caiu da placa, mas como eu falei para vocês, aquele conector estava errado. Então, dessa vez, eu vou pegar realmente um conector de bateria SMD e agora sim eu vou deixar ele com o componente correto na placa. E eu preciso, de alguma forma, pregar esse componente na minha placa de circuito impresso, porque eu não tenho mais os pads. Então, eu vou começar passando o Supercola apenas na conexão que eu não vou fazer a solda. É o lado do componente eletrônico que ele apenas vai ficar preso. Para fazer correção de placa de circuito impresso, a gente precisa sempre se adaptar ao tipo de projeto que a gente tem em mãos. Nesse caso aqui, um dos lados do conector de bateria, ele não tem uma ligação elétrica com o projeto. Então, a minha ideia inicial foi utilizar a Supercola apenas nesse lado que não tem ligação elétrica com os demais componentes. E o lado que tem algum tipo de ligação, eu vou deixar ele meio que solto e tentar construir uma ligação física com outro tipo de material buscando o pad mais próximo do próximo componente que ele deveria estar ligado, mas que acabou rompendo essa ligação. Uma dica que eu posso te dar nesse processo é utilizar pads de resistores para fazer essas conexões que acabaram rompendo. Ou, às vezes, se tem algum projeto que foi esquecido de realizar alguma trilha na hora do desenvolvimento, você pode refazer ela com esses pads de resistores. Eles são maleáveis e bem fáceis de usar. E esse foi um ponto bem crítico da minha tentativa de correção, porque na hora de movimentar o resistor, eu acabei quebrando o outro lado do pad que eu tinha acabado de colar. Então, eu decidi voltar um pouco no processo e agora, dessa vez, passar a supercola nos dois pads e esperar até que o pad fique 100% seco. Como eu já tinha realizado a solda do resistor no pad da bateria, então a supercola não acabou interferindo nessa solda, o que normalmente acontece quando a gente cola o componente eletrônico primeiro. E agora sim, eu consegui chegar até o próximo pad que eu precisava fazer essa conexão, refazer essa trilha que tinha sido rompida e eu vou tirar esse excesso do resistor, do pad do resistor que a gente tem aqui com o alicate, mas todo esse processo eu estou tentando fazer com o máximo de cuidado possível para não acabar rompendo de novo. Eu sei que no final dessa correção, essa placa não vai ficar como se ela tivesse sido soldada perfeitamente e não sofrido nenhuma queda. Ela não vai ficar como se fosse nova, mas eu espero que esse projeto volte a funcionar pelo menos. Então aqui eu tenho já a correção realizada, minha placa está um pouco suja por conta do processo de solda, então eu vou voltar de novo com álcool isopropílico, espirrando um pouquinho e com uma escova bem macia e agora com mais cuidado ainda eu vou tirar todo esse excesso de fluxo de solda, de qualquer tipo de sujeirinha que eu acabei gerando aí no processo de solda. Para finalizar o processo de vez, eu gosto de secar e finalizar a limpeza com um paninho. Agora sim, vamos testar o projeto então, e ele está funcionando. Como eu falei para vocês, eu não espero que esse projeto tenha a mesma resistência do que um projeto novo recém montado. Essa daqui é uma placa de correção e eu decidi fazer essa correção principalmente porque esse aqui é um modelo protótipo de um produto que eu estou tentando desenvolver e eu quero ter em mãos alguns projetos funcionando. Então se essa placa fosse voltar para o seu uso convencional, que é ficar sendo utilizada o tempo todo, com esse risco de cair novamente, eu acho que ela não duraria muito tempo, mas como é uma placa para uso pessoal, eu acho que tudo bem. Estou bem feliz que eu consegui fazer essa correção e que eu vou poder usar esse projeto por mais um tempo. Então no final temos uma placa de circuito impresso corrigida, eu posso continuar utilizando esse projeto. Esse vídeo que você acabou de assistir é o formato novo que eu estou tentando aqui no canal. Se você gostou desse estilo de vídeo, mais dia a dia, mais em cima da bancada, mostrando os meus desenvolvimentos e correções, deixa para mim aqui nos comentários que com certeza eu vou gostar muito de gravar mais esse tipo de conteúdo para vocês. É isso aí, te vejo no próximo vídeo e tchau!